Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Deixa eu me apresentar rapidinho, que a gente tem muita coisa aqui para falar. Como foi anunciado, meu nome é Jorge Maia, eu sou cientista da computação e venho nos últimos quatro anos trabalhando com a internet das coisas na Crazy Tech Labs, ou seja, o nosso time hoje é focado em conectividade, em transformação digital. Nós somos uma empresa aí presente em três estados e temos atuado em algumas verticais, uma delas de treinamento, a outra de consultoria, a outra de desenvolvimento, de uma forma bem geral, porque é o que a gente vai falar aqui hoje, a IoT não é somente hardware, não é somente você, às vezes, buchar dados. Tem muita gente hoje que diz que a IoT é dados. E eu acho que a IoT é tudo junto. Eu vou tentar sintetizar aqui nesses 40 minutos um pouco sobre isso. Quero convidar todo mundo a conhecer, a gente tem um workshop sobre isso aí. Quem estiver aqui no evento hoje, quiser fazer, tem desconto aí, conversa comigo aqui depois ou com o pessoal da empresa da gente. Bom, vamos entrar então nesse tema que é, eu acho que uma das coisas que é bem interessante a gente começar falando, é sobre o conceito, sobre o que realmente é internet das coisas. O que que traz, por trás dessas três letras, algo que está chamando a atenção de tanta gente. em 1999, esse termo foi cunhado dentro de uma apresentação com a ideia de se trazer o seguinte, coisas que estavam ali naquele local, no caso eram produtos dentro de um varejo, então a gente tinha a necessidade de identificar aquelas coisas, e até então não estou falando de absolutamente nada novo, identificar coisas já é algo bem, bem antigo aí. Mas em 1999 isso foi unido à ideia de que eu posso, além de identificar coisas, levar essas coisas para a internet. Ou seja, aí nasceu essa ideia, esse conceito de internet das coisas. Eu ter dispositivos como esse que está aqui na minha mão, e que ele poderia estar conectado a uma nuvem, poderia estar conectado a algum outro dispositivo, passando dados, recebendo dados, tomando ações, censoriando o ambiente e tudo mais. E aí a gente vem para um gráfico bem simplório, e que muitos tomam isso como sendo uma verdade, de que eu tenho coisas aqui nessa ponta, essas coisas passam por um modelo de comunicação, seja ele qualquer, e hoje em dia a gente tem uma gama aí de modelos de comunicação, então a gente fala de modelos de longa distância, com baterias que duram três anos, dois anos. Então hoje as possibilidades são infinitas, mas a gente extrapola bastante esse gráfico aqui. Esse gráfico eu acho que é uma ideia muito boa para a gente falar de telemetria. Não sei se aqui alguém já ouviu esse termo. Eu não perguntei no começo se alguém já ouvia, já havia escutado sobre internet das coisas, porque eu acho que é um termo tão difundido hoje, muitos nunca tocaram num dispositivo, nunca trabalharam com isso, mas sabem o que está acontecendo nesse universo de tecnologia. Então quando eu tenho um cara como esse aqui, eu estou falando de quê? De telemetria. E quando eu falo de telemetria, eu estou falando de especificamente remoto, acessar dados de um local distante. Então é, sensor de temperatura espalhado aqui pela plateia e eu saber exatamente qual dos sensores tem quantos graus Celsius, no nosso caso aqui, pelo sistema de medição que a gente usa no Brasil. Então é, ok, quanto isso me custa? Isso é um dado muito pequeno. Isso é uma coisa que realmente não iria fazer diferença e aí nasceu essa ideia de se dizer assim, não, internet das coisas é algo que eu consigo pegar, conectar facilmente, mando esse dado para a nuvem, chega lá e eu processo essa informação. Isso virou uma máxima, você escuta isso em todos os locais, você escuta isso em todos os folhetos, você vê isso em tudo que é empresa, muita gente falando sobre isso, sobre os brokers de mensagem e tudo mais. Porém, o mundo não é só esse dado de temperatura, o mundo não é somente uma informação de 4, 5, 6 bytes aí. O mundo atual pede que a gente faça o seguinte, que eu reconheça a cara de todo mundo que está aqui, ou seja, que eu faça um reconhecimento de face e saiba quantos daqui realmente estão prestando atenção no que eu estou fazendo usando inteligência artificial. Se eu tiver necessidade de tomar alguma decisão no campo, eu tenho que trazer essa inteligência para a minha ponta, ou seja, eu tenho que trabalhar com isso aqui no palco, porque se a internet cair, se eu não tiver conectividade, se o meu 4G que eu estou usando não funcionar, ou o meu plano tiver um problema de bilhetagem, por exemplo, um erro, então esse é o mundo atual, o mundo que a gente está vivendo hoje é o mundo de coisas conectadas, mas principalmente o mundo de coisas inteligentes. E aí quando a gente fala disso, esse cenário aqui, ele continua existindo, mas o que antes tinha uma importância fundamental, que era o hardware, que era aquela parte onde todo mundo ficava ficcionado, na plataforma, no desenvolvimento, na coleta do dado, no censureamento, ele acabou. Ele acabou porque eu já tenho vários facilitadores que tomam conta disso para mim, ou seja, eu já tenho hoje plataformas prontas que eu consigo simplesmente aquisitar o dado e mandar esse dado para cima. E quando eu falo de aquisitar o dado, eu não estou falando mais dos sensores de temperatura, eu estou falando da face de cada um dos que estão aqui hoje. Estou falando de uma contagem de pessoas. Estou falando dele reconhecer a minha voz e saber que sou eu que estou no palco. Estou falando desse tipo de dispositivo que está rodando. Então é, o que eu preciso para fazer isso? Então, aonde eu chego? Uma pesquisa feita há pouco tempo diz que a internet das coisas é prioridade número um para as organizações que estão pensando em fazer transformação digital. Mas o que é transformação digital? Hoje todo mundo fala em ser digital. É exatamente isso. É você pegar esses processos que antes eram papel, que antes eram figuras de linguagem dentro das empresas e transformar isso em processos autônomos, principalmente conectados, sejam eles por meio de hardware, ou simplesmente software, ou mensageria, ou banco de dados, ou chatbots, ou inteligência artificial, qualquer um desses caras, e você trabalhar esses caras. Outro dado interessante é que em 2050 a gente vai precisar produzir 70% mais de comida. Esse é um dado das Nações Unidas. É um dado de uma das organizações das Nações Unidas. Esse cara me traz um cenário de que eu não vou conseguir aumentar o mundo. O mundo está do tamanho que está. Alguns acreditam que ele é redondo, outros que ele é plano. Aí não interessa, mas ele continua do mesmo tamanho. Ninguém discute isso. E aí a gente tem uma problemática que é como me tornar mais produtivo. Como eu, com o mesmo campo, produzir mais, entregar mais, porque eu preciso ter mais. E não adianta você fugir dessa temática, porque se eu não tenho alimentação, eu não tenho sobrevivência. Se eu não tenho sobrevivência, eu não tenho mundo. E aí você tem um ciclo destrutivo. Ou seja, essa é uma necessidade real. A gente está falando de 2050 daqui a 30 anos. Certamente muitos dos que estão aqui viverão um problema se isso não for resolvido. E essa problemática, ela vem diretamente do agronegócio. E quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de variáveis climáticas, biológicas, problemas diversos. Se você acha que desenvolver software é um problema complexo, o campo pode lhe mostrar que desenvolver software é uma coisa simples. De um dia para o outro, você perde a produção, você quebra a empresa, você vai falir. Aquele produtor, que geralmente são os produtores domiciliares que alimentam grandes conglomerados, e aquele cara precisa de dinheiro, e se ele não tem a sobrevivência por causa de uma praga, ele começa a ter problemas. E onde entra essa conversa toda nesse nosso universo? A IoT hoje consegue fazer descoberta antecipada, por exemplo, de um ataque. Como? Reconhecimento de imagens, sensoriamento. Tudo isso unido consegue me dizer o seguinte, escuta, você vai ter problemas amanhã. Por quê? Porque eu tenho dados de passado. Esses dados já existem hoje. A gente hoje tem datasets enormes de informação. Esses datasets estão disponíveis para fundos de pesquisa, para entidades, para o próprio agricultor. A gente tem Emater, Embrater, a gente tem muitos caras aí fazendo uma série de coisas legais. E esses dados estão disponíveis. Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a unir toda essa tecnologia de ponta usando esses datasets passados e começar a fazer predição. Então, um caso aqui dessa ideia. O que eu falei agora há pouco. Drones fazendo reconhecimentos, não só drones. A gente chegou a desenvolver um projeto com telefones celulares fazendo detecção de doença em folhas. E assim, inteligência artificial aplicada diretamente. E hardware era o quê? Era um telefone celular. Então, a gente começa a pensar em algo que é eu tenho tudo isso já disponível. Se você passear por essas bancadas que estão aqui atrás, certamente vários desenvolvedores já utilizam inteligência artificial sem sequer saber o que era inteligência artificial há meses atrás. Ele vai, por meses ainda, não saber o que é que ele está fazendo. Mas ele vai consumir um serviço cognitivo, por exemplo. Ele vai consumir IBM Watson, por exemplo. Que é uma API que você chama, busca dados, valida aquela informação e traz isso tudo. Então, aqui é essa ideia. chatbots aqui aplicado a esse contexto, ou seja, como você trazer para dentro da fazenda, trazer para dentro da produção, a ideia de que o que está acontecendo no campo, ou seja, eu fazer perguntas para essa máquina e essa máquina conseguir me responder. Isso aí. Big Data chegando no campo, ou seja, de novo, essas variáveis todas aí já estão guardadas. Por quê? Porque há décadas a gente vem fazendo estudos em cima disso. E esses estudos geram o quê? Dados. Então, eu tenho acesso a esses dados. Eu não preciso começar hoje do zero. Eu posso começar hoje com uma bagagem gigantesca e utilizar o que eu tenho para fazer isso melhorar a produtividade. porque eu tenho agora um delay de 30 anos para resolver um problema de produção. Então, aí a gente vê soluções aparecendo. Por exemplo, a Weather Company, que é hoje a empresa que tem mais sensores no mundo. E foi uma empresa que era um canal e que acabou virando um grande conglomerado. Foi adquirido pela IBM. Para quê? Para que você tenha uma força em cima desse sensoriamento. Ou seja, sensores gerando dados, dados provendo alguma informação. Essa informação sendo atrelada à inteligência artificial. E aí você consegue fazer predições. E essa é a grande ideia por trás. E veja que até agora, a gente já chegou aí em quase um terço dessa apresentação e a gente não citou hardware como sendo algo principal em hora nenhuma. A gente está falando de, não só dados também, mas a gente está falando de juntar uma série de coisas e muita inteligência. Então, o que interessa para o campo? Para o campo interessa previsibilidade. Para o campo interessa, baseado nos dados locais, não adianta nada eu trazer uma ideia de como é que funciona no Canadá, se eu tivesse. Não, isso não interessa. Interessa dados locais. E a gente já tem isso aqui. Então, é desenvolvimentos locais, oportunidades para todos da área de tecnologia, e não só da área de tecnologia, num Brasil que hoje é um produtor monstruoso, um exportador monstruoso disso aqui. e a gente tem um campo extremamente aberto. Falamos só de agricultura até agora. Mas trouxemos algumas temáticas. Visão computacional, big data, inteligência artificial. E aí, a gente aplica esse cara, por exemplo, a essa loja. Eu tive o prazer de visitar a Amazon Go no começo do ano. Essa é uma loja que opera totalmente sem caixa. Não existe nenhuma conferência manual. Veja, a pessoa passou pela catraca, mostrou simplesmente um QR Code do seu telefone celular. Eu passei por todas as gôndolas para mostrar que não existe absolutamente nada tecnológico nessas gôndolas. Ou seja, a gente está falando de quê? Mesma tag de preço de papel que você tem nos outros cantos. Olha lá. Igual, idêntico. Não há nenhuma modificação. Essa é a ideia de internet das coisas. É você exatamente unir esse mundo físico. Ou seja, a gente está falando de uma loja. Agora, veja, o aparato de tecnologia que eu tenho para tornar isso transparente. Sensores e câmeras vasculhando e varrendo todos os passos que eu dei dentro dessa loja. Então, eu tenho um aparato tecnológico em cima, mas que está unindo aqui o quê? Aquisição de imagens, somente sensores. E uma loja normal como outra qualquer. Aí, a pessoa fazendo compras. Então, eu tenho o cara, ele escolheu o produto. Uma vez escolhido o produto, colocou dentro da sacola, está comprado. Ele não tem que prover mais nenhuma ação. Aí, a saída de um cliente. Então, essa daí é a ideia que está por trás. E aí, eu fui, naturalmente, fazer o teste de comprar algumas coisas. Então, vou pegar algumas coisas. O gordo, ele tem a mania de ir para o lado não muito saudável. Então, você tem algumas coisas que não são muito interessantes. E você vê, passeio normal por dentro de uma loja. Não tem absolutamente nada. Ninguém chegou próximo, ninguém me perguntou absolutamente nada. E eu não tive que falar nem usar nenhuma aplicação. Uma vez feita essa compra, você consegue sair simplesmente da loja e chega o bilhete depois no seu telefone. interessante é o bilhete que chega no seu telefone ele chega 10 minutos depois. 10 a 12 minutos depois. Se ele demora 12 minutos depois dentro da nuvem da Amazon, você pode fazer ideia da problemática que é eu entender tudo isso e transformar isso tudo em dados. Porque a gente está falando de eu sair agora por essa loja veja e chegar a nota depois para eu pagar. Exatamente as coisas que eu acabei de mostrar que eu estava pegando e colocando dentro da sacola foi bilhetado no meu cartão de crédito. A ideia de você não ter nenhuma aplicação é sensacional. Mas ele envolve muita computação por trás. Essa aqui é uma tela do Recognition da própria Amazon que é um serviço que está disponível para todo mundo. Ou seja, se você quiser testar ele agora quando você sair daqui entre no site da Amazon na nuvem da Amazon no AWS procure por Recognition com K você vai encontrar esse cara aqui. Tem versão gratuita inclusive. Você pode fazer um filme do seu próprio telefone celular submeter o filme e fazer o tracking das pessoas. Está aí. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Essa é a base do que é usado naquela loja que eu acabei de demonstrar. A ideia é uma vez que a pessoa entrou eu começo a trackear essa pessoa eu não coloquei hardware nenhum no corpo dela eu não estou usando o celular dela como algo não. eu estou traqueando a pessoa estou traqueando o gesto estou traqueando ela pegar um produto puxar o produto eu reconhecer o produto ele colocar um produto dentro da sacola. É isso que eu estou traqueando. Então essa é a ideia por trás do que a gente está falando e do que a gente está tentando trazer sobre internet das coisas que é exatamente você ter esse cara. Aqui eu tenho outro que é um vídeo aí mais para setor de varejo onde eu começo a usar essa ideia de você ter um self-service. Então aí você tem a experimentação da roupa você consegue ver e ela se encaixar perfeitamente a você ou seja muito mais prático essa solução já tem algumas redes de varejo brasileira que estão tentando colocar e desenvolvendo inclusive isso aí então é essa essa aqui é outra ideia quando a gente fala de trazer inteligência e de trazer esse mundo novo a gente está falando de que aqui? A gente está falando de aumentar a realidade dessas pessoas que é o que quando a gente fala de realidade aumentada muita gente gosta de citar o exemplo do Pokémon eu acho simples eu acho que o exemplo do Pokémon não traz o conceito de realidade aumentada a realidade aumentada para mim é isso aqui realidade aumentada para mim é a pessoa estar andando aqui dentro e saber exatamente como ela consegue fazer alguma coisa aqui assistida pela tecnologia é por exemplo você abrir um quadro de elétrica e saber o que exatamente está acontecendo dentro daquele quadro de elétrico que está aquecido que não está quantos amperes estão passando por aquele circuito e tudo mais então não é simplesmente você pegar e jogar um dinossauro na tela jogar um bicho na tela chocar um ovo não é somente isso aqui por exemplo um exemplo com drones onde a Microsoft apresentou recentemente em um de seus eventos uma parceria com a DJI a DJI que é uma fabricante conhecida de drones onde esse drone detectava anomalias em canos quando eu tenho algo desse tipo eu posso chegar e dizer assim poxa legal mas isso aí eu consigo fazer hoje consegue sem sombra de dúvida o drone hoje ele já sobrevoa ele já filma ele já detecta mas ele não toma ação no campo se você olhar todos eles são ativos na captura mas não fazem absolutamente nada a ideia agora é que você consiga nessa parceria expandir isso ou seja atuar com inteligência na ponta e quando eu falo na ponta eu estou falando dentro do drone mesmo tá a gente ia fazer uma demonstração aqui mas declinamos porque a ideia era demonstrar como funciona essa ideia de realidade dentro e detecção de padrões dentro desse drone então eu ia simplesmente acionar para um drone e ele iria levantar voo e eu ia trazer ele até mim sem usar nenhum controle sem usar absolutamente nada para que a gente não tivesse a possibilidade devido a ventos e tudo mais aqui nessa região de problemas a gente declinou dessa ideia mas se vocês olharem aí na internet certamente vocês vão achar como você controlar um cara desse usando somente seus gestos então ele detecta um padrão e toma uma ação é nessa ideia que a gente está chegando ou seja é para isso que a gente está evoluindo e esses caras hoje eles estão 100% conectados eu consigo fazer um live streaming de dentro desse cara usando a rede sem fio dele conectada a um spot que está aqui embaixo quando eu tenho isso eu posso chamar esse cara de um dispositivo de internet das coisas então é qual a importância dele a importância dele é a mesma de uma câmera de celular para mim gravar o streaming só isso que me interessa e é nesse ponto que eu acho que todos que estão aqui tem que começar a pensar e olhar quando se fala de IoT é o que você vai fazer com isso onde você vai chegar com isso e como você vai chegar com isso porque às vezes os custos não justificam você acaba consumindo demais tecnologia hoje a gente já tem para tudo para absolutamente tudo então é ah eu tenho um problema que eu preciso reconhecer e tudo mais se você buscar você já tem esse algoritmo treinado para você utilizar quero reconhecer pessoas num estádio e também as cadeiras e as cores das cadeiras que elas estão sentadas já tem algoritmo treinado para isso quero reconhecer se a pessoa está falando já tem algoritmo treinado para isso ou seja hoje você já tem tudo isso pronto o que está faltando juntar esse Lego eu acho que hoje o grande negócio é juntar tudo isso e como você junta tudo isso então essa é a grande ideia da gente estar trabalhando na IoT nossas máquinas hoje já reagem como humanos então essa é uma grande realidade aí vem aquela temática toda de então vamos tirar os empregos e matar as pessoas e tudo mais não necessariamente você não consegue fazer uma série de coisas ainda mas a reação para instintos que a gente até então não tinha já existem visão audição entendimento então tudo isso eu já consigo fazer já consigo hoje colocar para funcionar perfeitamente bem usando algoritmos que estão prontos e aí vem um grande negócio um grande advento que é você não precisa mais ser o especialista em inteligência artificial para fazer um reconhecimento de face coisa que até então você precisava ser você não precisa mais entender como é que uma voz é modulada não há mais necessidade disso você tem serviços que fazem isso tem um custo? tem e qual seria o custo de você desenvolver? qual seria o seu time to market se você pensasse agora em começar a desenvolver um algoritmo que reconhece faces com segurança e precisão de 90% como é que você faria isso? quanto você gastaria? e o tempo? hoje você tem isso pronto então hoje você tem esses facilitadores aqui eu trouxe dois mas você tem Google também é um grande player nesse mercado Amazon a gente citou mais cedo Recognition e algumas outras então você tem uma série de coisas aqui eu trouxe o Watson e aqui eu trouxe Cognitive Services da Microsoft nesse slide quando a gente fala de Cognitive Services e de Watson a gente está falando de consumir o que? uma API fazer uma chamada na web passar um dado receber uma resposta então essa é a ideia quando você está falando de consumir esses serviços cognitivos isso tudo já está disponível isso tudo já é prático o bastante para que você consiga trazer isso para dentro do seu projeto e o melhor isso hoje tem um custo que não faz sentido mais você não começar por ele para prototipar para validar e às vezes continuar a gente tem projetos hoje que funcionam usando switches cognitivas indiferente da marca mas que a gente utiliza às vezes parte desses caras porque ele tem um benchmark muito bom então a gente utiliza esses caras para fazer o grosso do entendimento e o resto a gente faz na ponta com software com algoritmo criado pela gente então hoje você consegue fazer tudo isso o que eu citei mais cedo e muita gente pode se perguntar e dizer assim nossa mas a gente está falando de drone drone é um negócio tão todo mundo já falou tanto quando a gente citou lá no começo a ideia de você ter internet das coisas sendo um dispositivo e eu conectar esse dispositivo e eu mandar dados desse dispositivo a gente citou um padrão que era eu ter um broker eu ter um servidor que recebe essa mensageria a parceria que a Microsoft fez com esses caras da DJI ele traz uma turbulência muito legal para o mercado porque ele me faz o seguinte dentro desse cara eu vou conseguir embarcar código só que não é assim isso eu já consegui fazer antes eu já consegui acessar o drone e botar o código lá dentro agora eu consigo gerenciar esse cara como se ele fosse um dispositivo de IoT dentro da minha nuvem tomando conta dele em um modelo que eu tomaria de um sensor de temperatura por exemplo só que colocando dentro dele bases de dados colocando dentro dele toda a parte de funções e programação e gerenciando esse cara remotamente então a gente está falando de a partir desse dessas novas dos novos meses aí que vem pela frente a gente cada vez mais ver novos lançamentos e aqui a gente falou de DJI com Microsoft mas se você olhar os sites específicos a cada mês você tem uma novidade a cada mês você tem algo novo e novamente o que a gente está falando aqui dispositivo de internet das coisas a gente está falando desse cara está conectado de eu ter uma rastreabilidade desse cara na casa de centímetros então de eu ter uma precisão absurda disso aí embarcando inteligência dentro dele e o que eu estou falando aqui eu aplico a qualquer outro dispositivo e aí o dispositivo acaba se tornando o que seu telefone celular pô meu telefone celular é sensacional tira os aplicativos dele se você não tiver aplicativo dentro do seu telefone celular você nem usa ele porque ninguém mais usa o telefone para ligar ligar e SMS é uma coisa que caiu por terra acabou então essa essa é a temática agora é como a gente consegue embarcar cada vez mais software com uma gestão e com a possibilidade de no embarcar esse software eu conseguir gerir isso tudo então conseguir fazer atualização remota conseguir fazer controle de segurança a gente está falando de privacidade estamos falando de segurança GPDR agora todo mundo falando aí na Europa e tudo mais que veio uma enxurrada de novidades e modificações aí nos sites dizendo agora a gente toma conta do teu dado agora a gente toma conta da tua informação agora a gente está preocupado com a sua informação então a gente tem que ter essa preocupação e aí para a gente fechar esse aqui é um vídeo não sei se alguém aqui já viu esse cara esse é um vídeo não é real para muitos não se assustarem esse é um drone a ideia dele é um drone embarcado com inteligência artificial que ele olha o tamanho desse cara isso já é possível hoje e esse cara tem um explosivo dentro dele ele reconhece a face das pessoas e as mata então é toda vez que eu vejo esse vídeo me espanta as pessoas que batem palmas ainda então é essa é a ideia é você ter controle bom aqui esse vídeo na verdade é para promover uma campanha de que não se tenha armas anônimas e que você não produza esse tipo de coisas e é uma campanha que merece um certo respeito porque é algo realmente muito complicado a gente está falando de tecnologia que já existe que você pode utilizar tranquilamente para fazer isso a gente aqui mostrou uma carga de explosivo mas se eu tivesse um compartimento com antrais por exemplo com alguma com alguma outra arma química você poderia disparar reconhecendo face e errando com precisão de centímetros então hoje o que a gente tem é isso e muitos ainda estão focados na ideia do hardware ou seja hardware é a pontinha desse negócio quando a gente mostrou esse vídeo agora há pouco a ideia de eu trazer ele aqui nessa apresentação era exatamente trazer o seguinte hoje você consegue fazer absurdos usando inteligência artificial e ela está prática ela está ali no seu dia a dia ela está liberada para você usar de forma simples e esse é o grande filão do momento ou seja essa é a grande oportunidade é você unir todas essas coisas aqui a gente trouxe muito mais coisa de aí mas unir todas essas coisas e trazer isso aí para dentro desse mercado então eu deixo aí no final uma ideia de que eu tinha o começo dessa revolução unindo tudo que conhecemos e todas as tecnologias não somente hardware não somente dados ou seja tudo que a gente viu aqui nesses trinta e poucos minutos foi exatamente a gente tocar nesse assunto de que é possível de que a gente tem isso aí operando de que a gente já tem isso aí funcionando e que está ao alcance de todos vocês e que hoje a gente consegue trazer para os negócios de vocês e para a linha de negócios de vocês bom pessoal está aqui meus contatos se alguém tiver alguma questão depois vamos abrir para perguntas se alguém tiver aí alguma alguma questão por favor pode levantar a mão aí se tiver ali tem ali tem boa tarde meu nome é Bruno Carvalho eu sou do Promob é um projeto de mobilidade elétrica e eu vejo muita sinergia disso com a mobilidade elétrica com veículos autônomos mas eu vejo também e a gente acaba se deparando muito com isso com alguns problemas sociais com questão de desemprego como é que você vê isso eu não enxergo a tecnologia vindo para trazer o desemprego eu enxergo a tecnologia chegando para mudar o patamar social também então quando a gente fala por exemplo do campo agricultura que é um case onde muita gente falou vai entrar e vai lavar vai disseminar os empregos e tudo mais a gente vê hoje o cara que trabalhava em condição sub-humana num pica-pau daquele operando um tablet dentro de um trator com ar-condicionado então é eu vejo uma superação naturalmente algumas profissões vão morrer não tem como você fugir disso as profissões que são facilmente automatizadas elas tendem a morrer mas isso é uma evolução natural se você olhar 50 anos atrás tem profissões que morreram hoje que não funcionam mais então eu não enxergo a vinda da tecnologia como algo que promove isso eu acho que ela acelera um pouco porque a gente tem essa necessidade mas por exemplo a Europa agora está colocando robôs dentro de indústrias e tem imposto pela cabeça do robô que já é uma ideia para que você não troque a pessoa pelo robô se não for exatamente o que você precisa porque uma coisa é você garantir que o negócio opere e que o negócio seja longínquo e que gere mais que produz a mais outra coisa é você fazer a troca simplesmente para facilitar a utilização de tecnologia que aí entra uma questão social em cima disso falando de empresa seria muito melhor para a empresa mas eu não enxergo como uma perda e também não enxergo essa ideia tem muitos aí que defendem isso e são muito fervorosos nisso de dizer estamos acabando a inteligência artificial vem para acabar agora cara claro que não é assim nada vai de um dia para a noite acontecer então a gente tem adoção em massa tem uma série de coisas aí que levam tempo bom boa tarde parabéns pela palestra o assim que nem você demonstrou esse vídeo das ações da máquina como ficaria a parte de segurança nós conseguimos implementar uma segurança de ponta dentro de um sistema tão pequeno quanto em sistemas grandes que nós temos atualmente ou nós ficaríamos à mercê da segurança nessa questão da IoT segurança é uma é uma problemática né e quando a gente entra em segurança muitos confundem com privacidade também mas falando especificamente de segurança a gente está falando de prover métodos que garantam os não ataques então a gente tem formato de ataque de busca de informação de negação de serviço de embaralhamento de informação de troca de informação então esses são alguns dos tipos de ataque hoje você tem segurança na ponta de forma sensacional tem novas soluções surgindo falando por exemplo de Microsoft a gente tem o Azure Sphere que está vindo que ele vai rodar é um sistema operacional para IoT específico para fazer ligação com o cloud ele roda dentro de um micro controlador mínimo hoje você já tem uma série de coisas o que eu enxergo mais problemático nessa questão de segurança é que as pessoas estão muito aderentes à ideia do faça você mesmo e achando que pode matar no peito e jogar um jogo de futebol inteiro com um único jogador comprando plataformas que são de aprendizado e utilizando elas em meios profissionais e aí com isso elas têm falhas de segurança mas se você partir para plataformas realmente adequadas para microcontroladores que tenham todo esse controle de segurança dificilmente você terá problema agora segurança quando a gente fala de IoT ela começa no conceito do hardware na concepção da ideia até a análise do dado e a disponibilização dela em telefones celulares então tudo isso envolve segurança e aí a necessidade de uma boa arquitetura que é o principal para fazer essa garantia mas sim tem como você colocar nesses hardware minúsculos hoje toda a entrada de segurança para fazer o tráfego desses dados mais alguém eu estava pensando eu gostei da palestra muito interessante eu estava pensando nas questões judiciais que esse tipo de uso que pode ser inadequado quer dizer a tecnologia ela não é nem do mal nem do bem o uso que se faz das coisas é que pode ser ruim ou bom pode ser excelente também então eu estava pensando nessas questões que a judicialização desses processos vai gerar no futuro e já está gerando você falou de privacidade mas de segurança mas enfim tem N outras possibilidades queria que você falasse um pouquinho disso você tem hoje o nascimento de uma nova era de discussão acerca desse desse tema que é sensores que até então eram coisas que estavam guardadas ou que funcionavam em alguns pontos hoje estão disseminados em todos os locais é a mesma discussão por exemplo de como a sociedade deve se comportar com uma pessoa que levanta um telefone celular e aponta para outra ele está filmando ele não está filmando ele está gravando isso a gente está trazendo para dentro de internet das coisas porque hoje eu tenho ambientes totalmente sensorizados a gente está entregando agora um consultório aqui em Brasília que ele reconhece desde a entrada até o paciente sem intervenção humana nenhuma então é o quão isso é invasivo a gente tem sistemas de varejo por exemplo rodando reconhecimento de face o quanto isso é invasivo para a pessoa que está lá dentro porque eu não estou mais filmando para efeitos de segurança eu estou mapeando quem é ela e traçando um perfil psicológico então é eu valido aquela pessoa eu vejo o sentimento que ela acabou de entrar na loja eu vejo com quem ela está então se ela está do lado de uma criança nas quatro horas da tarde da sexta-feira isso poderia ser alguma coisa então meu vendedor pode oferecer alguma coisa para ela então a gente tem toda essa eu acho que isso ainda é um campo muito novo o que a gente tem que realmente combater são os abusos de infrações do tipo vamos buscar os dados das pessoas porque hoje eu estou falando de quando eu coloco sensores por exemplo dentro de hospitais eu estou falando de medir dados vitais então quanto vale por exemplo a imagem de uma tomografia de um famoso então essa é a problemática se você entrar realmente nisso a gente está falando de leis que já são antigas mas que a gente tem que reaplicá-las então que às vezes requerem aí uma nova discussão mais alguma? Bruno Carvalho de novo se pedir três ganha música no Fantástico opa olha que eu tenho muitas aqui sobre essa questão de legislação e tudo nós como quando falamos de veículos autônomos uma hora o veículo vai ter que escolher alguém para matar parece esquisito isso mas vai ter uma situação que ele vai ter que escolher entre bater numa árvore e matar quem está dentro do carro vai ter que escolher entre uma velhinha que está atravessando uma faixa ou fora dela e vai ter que escolher entre uma criança ou alguma coisa ele vai ter que fazer uma decisão que é muito difícil e que o ser humano ele faz isso instintivamente só que no caso deste veículo autônomo ele vai ter um programa que vai fazer isso e nisso ainda não existe uma legislação para saber se você a empresa que fez esse software a empresa que vendeu o carro ou o comprador como é que você vê isso? na verdade tem três coisas acho que tem mais de três coisas aí primeiro a gente está falando da ética em cima da inteligência artificial a definição de ética na tomada de decisão da inteligência artificial é algo que está baseado em alguns estudos já houve um estudo que inclusive cita esse caso que você já falou que você tinha que tomar decisão entre garantir a integridade de quem estivesse dentro do habitáculo do veículo ou bater numa criança que estava andando na rua e isso foi feito uma pesquisa em cima disso foi feita uma pesquisa na Europa em cima disso para garantir uma saída de dados desse modelo então a ética em cima disso e o ser humano às vezes ele toma sim decisões instintivamente mas ele toma algumas decisões baseadas em cultura e baseada em ética então é como ele deveria se comportar claro que na hora do tiro você tem o instinto de se abaixar rapidamente mas na hora de uma decisão como essa onde você tem ali alguns milissegundos você ainda consegue tomar essa ação então essa é uma coisa eu acho que a ética acerca de inteligência artificial é uma problemática extremamente grande agora quanto a questão jurídica não tenha dúvida que ainda não existe uma legislação sobre isso e que se existe eu não conheço eu desconheço mas hoje por exemplo se eu tenho um carro autônomo e bater e matar uma pessoa naturalmente a culpa é minha agora o quanto isso foi culpa do veículo autônomo você vai ter que provar isso aí para trazer esse cara para ser julgado em conjunto com você mas eu acho que ainda é uma uma discussão muito muito para frente a minha opinião é essa mas não é uma área que eu tenha essa concentração de estudo então pode ser que algum colega aí que seja da área de direito consiga trazer mais elucidar melhor isso aí para você Olá boa tarde meu nome é Orlan Almeida eu encabeço um projeto de conectividade para IoT para Focas no Mar City chamado Nest In a gente está começando uma abordagem inclusive aqui em Brasília deixa eu te perguntar uma coisa eu vi 300 palestras aí de IoT nos últimos tempos na verdade eu estudo isso há muito tempo sou engenheiro de telecom da área e o que eu percebo é o seguinte a proposta de valor do IoT dizem né o pessoal aí lá de cima das telecoms que está na parte de integração com sistemas a proposta de valor do IoT está na integração dos sistemas outros colocam na questão que você falou o hardware que você falou o hardware é praticamente uma pontinha ou enfim tem uma participação muito pequena dentro do IoT dentro desse contexto do que se fala em IoT da sua abordagem de milhões de outras abordagens que a gente conhece onde é que está o gargalo na tua opinião qual é o maior gargalo que a internet das coisas tem hoje especificamente para o universo Brasil onde a gente sabe que tem além dos problemas de conectividade um milhão de outros problemas relacionados a mão de obra qualificada etc queria muito saber a sua opinião porque tu é um cara mais focado em software visão computacional e tal e está bem longe do pessoal que eu converso mais que entende o hardware como uma peça fundamental do IoT e eu concordo com eles no sentido de que legal você tem a alma mas ser um corpo você não faz muita coisa então queria saber onde é que está a sua posição em relação ao gargalo qual é o maior gargalo da internet das coisas no Brasil na tua opinião vários primeiro a gente vive a gente vive um país que tem uma complexidade muito grande para você desenvolver tecnologia eu acho que se tiver alguém aqui de pesquisa e tudo mais vai corroborar com essa minha fala que é a complexidade hoje para você fazer uma compra de um equipamento para dentro de um instituto de pesquisa é monstruoso a gente aqui não tem as participações privadas dentro desses caras são às vezes mal vistas e são de extrema necessidade de extrema valia eu acho que esse é o primeiro problema a gente tem cabeças muito boas no Brasil a gente tem faculdades aqui hoje que formam os profissionais quando você citou a mão de obra não qualificada eu acho que mais ou menos eu gosto da abordagem de que nós temos sim pessoal extremamente qualificado no Brasil o problema é que eles vão embora eles não ficam aqui eles são formados aqui mas eles vão embora a nossa educação superior hoje e aí eu tenho o prazer de conhecer alguns aqui da UNB e de outras instituições Brasil inteiro que a gente circula a gente tem muita gente boa o problema é que eles não conseguem desenvolver bons projetos para você desenvolver qualquer coisa no Brasil você tem um atropelo monstruoso de regras de burocracia de uma série de coisas para você importar por exemplo um componente para fazer um protótipo ele leva três semanas para chegar se você quiser ir na via mais rápida você paga 110% daquele valor então é quando você pensa nisso para desenvolver um teste que você sabe que ele vai queimar é muito complicado você desenvolver um P&D decente aqui o gargalo de telecom ele é um gargalo mundial a gente tem uma rede de amigos e de colegas que trabalham também com IoT que é um problema mundial qualquer canto tem esse problema saiu dos grandes centros você tem essa problemática e aí você tem que definir qual tecnologia sim é a melhor e aí a gente entra no outro problema que é quando você olha mercado americano por exemplo todas as soluções são feitas para mercado americano então elas saem com FCC pronto se eu pego por exemplo o Lora e tento trazer para o Brasil eu não consigo fazer teste licitamente eu não vou conseguir fazer algumas coisas sem conseguir homologar esse cara principalmente se for colocar em produção e tudo mais então é esses são alguns dos gargalos que eu enxergo principalmente a questão de importação importação de insumos e tudo mais telecom a gente tem mas é o mesmo problema que eu tenho com outros colegas fora por exemplo a gente tem colegas que estão desenvolvendo soluções na Alemanha que não tem o problema de confiança da rede mas tem o problema que às vezes não chega aquilo que ele precisa no local que ele está colocando então aí outras tecnologias para estar colocando mais alguma acabou encerramos beleza pessoal obrigado obrigado